Carvalho! Você aí? Ai, meu Deus! Não! 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 Não, não, não... Não! Não! Eu... 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 O que é isso? 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 Não, vem agora. Não. Não. Não, vem agora. Não. Não. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh! 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 Ok... Ok... O que é que é que eu vou fazer? Ok... Oh, o que é que? O que é que? Ah! 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 Oh, não! Não! Não sei. Ah! Como é que você tem, Lola? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E aí Ah, eu vou tentar ver... Vou tentar ver se eu posso... ...e o que eu posso... Ah, eu não estou falando. Oh! Here we go! Um... I think I'm going to end this one here, so... Yeah! If anyone happens to enjoy the stream at all, feel free to drop us a like, and us subscribe, maybe share the stream out would be awesome as well. Also, if you did enjoy, maybe check out the playlist down in the description if you missed any previous Dead Space Remake streams or videos. And, yeah! So... Yeah! Until the next one! Later though! How does- Which, we know how do we head off! Um... Obrigado.